Música A ampla maioria dos processos orgânicos corporais se dá em meia-coso. Assim, temos vasta necessidade de mantermos níveis adequados de água no corpo e, de fato, gastamos considerável energia para isso. Agora, esse processo não tem desvínculo dos solutos do corpo. Dessa forma, no que se refere à regulação do conteúdo de água corporal, temos obrigatoriamente que considerar uma variável-chave, que é a osmolaridade dos líquidos corporais. E temos em mente que a água, como principal solvente do corpo, é o determinante direto da osmolaridade dos líquidos corporais. Nesse sentido, as evidências indicam que bastam pequenas flutuações na osmolaridade dos líquidos corporais para surgirem uma série de respostas orgânicas, especialmente hormonais, que alteram a reabsorção de água pelos rins na tentativa de restaurar a osmolaridade a seus valores normais. Agora, além dessa resposta renal, tais flutuações de osmolaridade podem levar também à exibição do comportamento de ingerir água, motivado pela sensação da sede. Ou seja, em resumo, a regulação da osmolaridade dos líquidos corporais depende do grau de reabsorção renal de água e do mecanismo de sede. Bom, considerando os rins dos mamíferos, podemos dizer que eles possuem plasticidade de eliminar tanto urina isosmótica em relação ao plasma, quanto hiper- ou hiposmótica. Quando há eliminação de urina hiperosmótica, ou seja, quando os rins concentram a urina, há a tentativa de conservar água no corpo, uma resposta que decorre de um estado de osmolaridade plasmática aumentada e ou queda de volume extracelular. Uma situação desse tipo que nos serve de exemplo é estar privado de água por um certo período, o que leva a um aumento inevitável de osmolaridade plasmática, resultando no aumento da reabsorção de água pelos rins, levando à eliminação de um volume pequeno de urina concentrada. Por outro lado, ao se eliminar a urina hiposmótica, estamos inseridos em um contexto de enfrentamento de excedente de água no corpo. E essa quantidade excedente de água, o que significa dizer que temos um excedente de solvente, digamos assim, simplesmente dilui o plasma, diminuindo a osmolaridade do plasma. A tendência, nesse caso, é que esse excedente de água do plasma seja eliminado pela produção de um volume grande de urina diluída, ou um volume aumentado de urina diluída, digamos assim. Podemos até avaliar isso por meio de um indicador visual simples, que é justamente a cor da urina, a cor do xixi. Veja, quanto mais amarelada a urina for, mais concentrada ela provavelmente está. E pode reparar que isso coincide, está relacionado com um volume pequeno de urina, eliminado ali no ato da mixão. Agora, se a urina está amarelo bem clarinho ou mesmo transparente, significa que está mais diluída e provavelmente associado a um fluxo urinário alto no ato da mixão. Bom, visto esse contexto geral, vamos ver agora quais setores do néfron manejam a água e como fazem. Além disso, vamos ver o que acontece com a osmolaridade do ultrafiltrado ao longo do néfron. E quais são as implicações disso? Pois bem, o primeiro setor do néfron a manejar a água é justamente o túbulo proximal. Vemos nesse local a intensa reabsorção de água, que alcança um pantamar de aproximadamente 67% do volume filtrado. Esse processo de reabsorção de água está acoplado ao dissolutos, especialmente o cloreto de sódio. Dessa forma, não há alteração significativa da osmolaridade do ultrafiltrado em relação ao plasma. Nos levando à conclusão de que no túbulo proximal a reabsorção é isosmótica, isosmótica em relação ao plasma. Agora, quando o ultrafiltrado entra no segmento fino descendente da alça de Henling, o manejo entre água e soluto se dá de modo separado. Observamos nesse local, então, reabsorção apenas de água. Esse segmento não permite a saída de solutos, o que tem como consequência a concentração do ultrafiltrado. Assim, o fluido na porção final do segmento fino descendente da alça, ali naquela curvatura em U, é hiperosmótico em relação ao plasma. Agora, diferentemente do término do segmento fino descendente da alça de Henling, até o início dos ductos coletores, temos epitélios impermeáveis à água, portanto, não observamos transporte dela nesses segmentos. Contudo, temos intensa reabsorção de solutos. Dessa forma, a consequência da reabsorção de solutos, sem ter reabsorção com o comitante de água, é justamente diluir o ultrafiltrado ao longo desse caminho, que, como dito, vai ali do fim do segmento fino descendente da alça de Henling até o início dos ductos coletores. Assim, o ultrafiltrado que entra nos ductos coletores é um líquido hiposmótico em relação ao plasma. Agora, esse epitélio, o epitélio dos ductos coletores, pode tanto reabsorver o máximo de água possível quanto estar completamente impermeável à água, pensando em dois extremos, embora existe um leque de possibilidades intermediárias entre esses extremos. Enfim, a permeabilidade de água que permite sua reabsorção nos ductos coletores depende dos níveis de hormônio antidiurético ou simplesmente ADH. E a consequência disso é ter ali, ao término dos ductos coletores, ali na papila, uma urina ou iso, ou hipo, ou hiperosmótica em relação ao plasma. O ultrafiltrado produzido durante a filtração glomerular é isoosmótico em relação ao plasma. Esse ultrafiltrado, ao passar pelo túbulo proximal, continuará sendo isoosmótico, pois os solutos e a água, o solvente, são manejados conjuntamente. Assim, se a osmolaridade plasmática for de, digamos, 280 milhósmóis por litro, o ultrafiltrado será a mesma, 280 milhósmóis por litro. Agora, o interstício, na região cortical dos rins, onde os túbulos proximais estão, em sua maioria, inseridos, possui um fluido bem levemente, bem ligeiramente hiperosmótico em relação ao plasma e ao ultrafiltrado. Um valor possível de medirmos ali seria, sei lá, 285 milhósmóis por litro, por exemplo, que é uma osmolaridade um pouco maior que a do ultrafiltrado. Responde, por isso, a intensa reabsorção de solutos no túbulo proximal, especialmente de cloreto de sódio. Isso constitui a força que promove o movimento de água por osmose. E a água acaba sendo, então, transportada tanto pela via paracelular quanto pela via transcelular. Nesse último caso da via transcelular, o movimento da água depende de proteínas de membrana, chamadas de aquaporinas, como o próprio nome indica, poros de água, aquaporinas. As aquaporinas são encontradas inseridas tanto na membrana apical em íntimo contato com o ultrafiltrado quanto na membrana basolateral, permitindo esse transporte transcelular de água no túbulo proximal. Quando o ultrafiltrado sai do túbulo proximal e entra no segmento fino descendente da alça de Henling, ele ainda é isosmótico em relação ao plasma. Contudo, esse epitélio é permeável à saída de água, mas não permite a saída de solutos. Até onde se sabe, a permeabilidade desse epitélio à água se dá de maneira similar ao que vimos para o túbulo proximal, ou seja, a expressão de aquaporinas, tanto na membrana apical como na basolateral. Mas essa visão vem sendo questionada, porém é prematura no momento de assumirmos outra explicação. Assim, manterei aqui essa explicação mais aceita na comunidade científica nessa data. Ok? Mas tudo pode mudar em ciência. Pois bem, retornando aqui, lembre que esse epitélio do segmento fino descendente da alça de Henling é muito mais simples do que o do túbulo proximal, pois não tem as expansões grandes da membrana, não realiza transportes ativos de modo significativo de solutos, etc. Então, embora tenha as aquaporinas nas membranas apicais e basolaterais, o que vai direcionar o movimento da água, já que não transporta soluto? O que induz a reabsorção da água? Bom, respondendo a essa questão, temos que a força impulsionadora continua sendo a osmose. E é justamente a pressão osmótica do interstício, gerado pela atividade de outros setores dos néfrons, como o segmento espesso ascendente da alça de Henling e os ductos coletores, que justamente promovem esse gradiente osmótico favorável para a reabsorção de água aí no segmento fino descendente da alça de Henling. Bom, a gente não vai explicar como isso acontece nesse vídeo, mas esses segmentos que tornam o interstício da região mais medular hiperosmótico em relação ao filtrado, fazem isso de modo variável, né? Torna hiperosmótico de modo variável, dependendo justamente do contexto que o corpo está inserido, ou seja, se estamos ou não tentando concentrar a urina. Bom, nos pontos mais profundos do interstício da medula renal, por exemplo, que são os locais de maior concentração medular, nós podemos medir valores de, sei lá, de aproximadamente 500 milhomóis por litro, quando o contexto é justamente diluir bastante a urina, ou de até 1.200 milhomóis por litro, mais ou menos, quando o objetivo é justamente concentrar o máximo possível a urina. Dessa forma, o quanto esse segmento fino descendente da alça de Henling reabsorverá de água, vai ser um grau flexível, vai ser algum valor flexível, pois depende justamente dessa osmolaridade intersticial que nós vimos que é flexível, né? Porque varia conforme o contexto, varia o quão aqueles segmentos que tornam o interstício hiperosmótico vão atuar nesse sentido, de deixar mais ou menos hiperosmótico. O ultrafiltrado que adentra os túbulos coletores é hiposmótico em relação ao plasma. O ultrafiltrado que chega nesse local foi diluído pelos segmentos anteriores, ou seja, os segmentos ascendentes da alça de Henling e o túbulo distal. Agora, a água pode tanto ser reabsorvida avidamente, como praticamente não ser reabsorvida. Pois bem, o que temos que imaginar em relação a essas células, então? Veja, nesse setor do néfron, praticamente não tem reabsorção paracelular de água, logo, o transporte é majoritariamente, bem majoritariamente, transcelular. Visto isso, podemos notar que na membrana basolateral temos aquaporinas inseridas, mas para a água passar por intestício, primeiro deve passar pela membrana pical. E é aí que acontece o controle do corpo em relação à reabsorção de água, ou seja, vai depender exatamente da quantidade de aquaporinas presentes na membrana pical das células principais dos ductos coletores. Muito bem, o hormônio que entra em ação para regular esse processo que eu acabei de narrar para vocês é justamente o hormônio antidiurético, o ADH. Então, quando precisamos concentrar a urina para conservar água no corpo, os níveis de ADH aumentam. Isso resulta na inserção de aquaporinas na membrana pical. Para tal, o ADH causa o deslocamento de vesículas com aquaporinas do citoplasma para a membrana plasmática. Quando isso acontece, é como se abríssemos as portinhas para a água passar. Daí, visto que o interstício tem maior pressão osmótica em relação ao ultrafiltrado e as aquaporinas foram inseridas na membrana pical, a água se movimenta de volta para o corpo e a urina fica concentrada. Agora, não havendo aquaporinas na membrana pical ou ocorrendo em um número bem baixo, teremos pouca reabsorção de água e a urina fica diluída. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho